Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Rio World no desafio do Gelo Marinho com o Gabriel e companhia limitada e se tudo der certo o Tony também, né? O Tony chegou aí, vamos ver se vai dar certo esse Tony aí, o que eu queria fazer? Eu estou com pretensões de comerciante de produtos exóticos, Arlene, o que eu tenho para vender? Eu tenho chifre de trombo, opa, boa, 1.600, o que mais que eu tenho além do chifre? Tirar dinheiro desses caras, esse cara tem bastante prata, eu não vou vender meu plastiásco e depois eu preciso, é basicamente é isso, é isso, acabou. Ah, o Tony dando trabalho, esse cara vai dar trabalho, se prepara que esse maluco vai dar trabalho, o cara tem vício em álcool. Capturar. Ok, 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 pega a prata lá fora, lá. Mas, esse cara vai demorar para ele ficar bom, ele não veste a touca, né? Eu achei que o prisioneiro vestia a roupa, mas eu acho que ele não veste, não. E eu acho que também o prisioneiro... O prisioneiro não tem diversão? É, o prisioneiro não tem diversão. Aí tem aqui o víciozinho dele, né? Enquanto o álcool estiver zerado, ele fica com a bichinência ali em menos 35. Os status que afetam ele é conforto e beleza. Tá, vai ter que ficar assim mesmo por enquanto. Ele vai ter que ficar com esse desabafou aí. Selo horrível. Pode tentar melhorar a sela, né? Vai sair mais algodão. 66%. Quantos eu tenho? 103. Vamos tentar melhorar o piso ali da sela. Carpete verde. Se der melhor aí a situação da sela, a sela tá horrível. Tanto mais eu deixar esse cara tranquilo, eu poderia pesquisar drogas, né? E esse cara fumar um baseadinho de fumo de vez em quando. Vamos lá, produção de drogas. Opa, não pesquisei. Aí, ó. Completa a minha horta, hein? Duas de medicina, duas de algodão. Vou montar, não tenho bronca, acabou minha comida. Aí, que legal. Isso não é bom. Eles vão comer ração. Provavelmente eles vão comer ração. E a ração é de carne humana e arroz. Eu tiro a ração da dieta, é melhor tirar, né? Porque senão eles vão tomar 2 de bloco. Melhor comer o arroz cru, se tiver. Deixa eu ir aqui na política. Editar. Nada de ração. Já vai colher o arroz, já, provavelmente. 73%. O que é rapidinho, o arroz cresce. O humor dele, tá em 11.8 a resistência. Depois eu preciso dar um... O quarto foi esse cara, né? Eita, nóis. Eu já tava ruim. Esqueci de desligar a bateria, mas no momento eu não tô com a bateria. Eu não tô podendo desligar a bateria. Aí, saiu o arroz. Comeram cru mesmo. Comeram comida crua, boa. Eu poderia utilizar, sei lá, um dispensador de pasta de nutriente. Não tem o aço, mano. Tem um 146 de aço. Acho que... Eita. O que aconteceu com o Carlene? Publicação alimentar. Gabriel e criatividade. Ah, não. Praga não, mano. Você tá de sacanagem comigo. Mano, pior momento do mundo com a praga. Bem na hora da colheita. Ah, vou perder tudo aqui. Já era. Mesmo que eu venha aqui fazer manualmente, não vai dar. Já era. Já pegou em tudo. Obrigado, viu? Meio tarde, mas obrigado. Mano, esse Randy tá de sacanagem comigo. Gabriel, sobrou pra você, mano. Deixa eu ver se vai ter que ir sozinho. Saibentou, Gabriel. Nossa, mas o Randy me lascou agora. Mas ele me lascou de um jeito. Aí, boa. Ele me lascou de um jeito que, mano, não tá no papel. Gabriel. Tiro certeiro. E agora? Quando é que vai sair essa colheita de arroz aí? O povo vai morrer de fome. Vamos ter que liberar a ração. Que droga, hein? Tem que liberar. Não vai ter jeito. Tá, já comeu já ali o Gabriel. Deixa eu ver como é que ficou a situação dele. Canibalismo cozido. Ração, menos 12. Nossa senhora. O Randy, mano, ele me lascou. Muito. E aí, Cris? Mais um médico. Bom de corpo a corpo e bom de atirar. Interessante. Não tem nenhum vício. É tão bom quanto? Interesse químico, ótima memória e assético. É incapaz de arte e combater... Não transporta. Aí não, né? Aí não. Putz. Horrível. Não transportar é horrível. É, Cris. Ficava próxima. Eu prefiro curar a abstinência do Tony do que... Nossa, agora o Tony vai explodir, né? Caribalismo cozido. Experimentando dor aguda. Comeu ração. Abstinência humana. O cara vai explodir. Vai ter um colapso... Colapso dos colapsos. Pior que eu vou comer ração e aí eu perco... Combustível comendo ração e, mano, uma coisa vai levando a outra e quando vai ver... A base implodiu. Nossa, não tem mais nada pra você fazer. O conto tá minerando? Depois vai sair, né? Saiu o arroz. Vai lá. De novo. Cascudo nele. O vento nem um tapa. Valeu. O cara vai implodir, mano. Swellen com... Infecção alimentar. Tony... Todo estourado. Tolerância, a abstinência dele tá em 29%. Beleza. Uma hora vai ter que curar, mano. Demora, mas cura. Ó, resistência já tá em 9.9. Não era mais pra você tá falhando na colheita, né, mano? Você tá com... Cadê? 90% velocidade e 97% de rendimento. Não era mais pra ela tá falhando. Vixi, Maria. O Gabriel não aguentou a pressão, não. Tordou. Swellen deu o corpo só alimentar. Vixi, mano. O poão não pode quebrar agora, não. Se o poão quebrar... Eita, esse episódio vai ser decisivo pra base, hein? É... Trabalho. Hum, eu coloquei o poão pra... Nossa, cozinhar primeiro, mano. Abri que cai a refeição. Puts. Ai, 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 ai. Tá, mano. Vai comer arroz, pô. Não tem o que fazer. O Gabriel deu uma quebradinha também. Ainda bem que a Arlene planta, né? Uts, mano. O Randy me lascou agora, hein? Bom, ainda tem 75 arroz cru. O problema é meu combustível. 92. Ai, 92 ainda dura bastante. O poão já voltou ao normal. Aí, cozinha aí, pô. Tá, mano. O poão já vai ficar bom já, porque ele já desabafou. Esporte G humano, ainda coloquei ele pra esporte... Ele tá nu. Verdade, ainda tem que tirar essa bancada daqui, ó. Nossa, o Gabriel ainda não voltou ao normal. 113 de arroz. Ok, eu tenho comida. Comida tá garantida. Acho que a Arlene tá sem o rifle dela. Gabriel voltou ao normal. Eu acho que esses negócios vão atirar neles, né? Deixa eu só confirmar. Mas acredito que isso aqui vai acertar eles. É. Desviou a filha da mãe. A Arlene tá de cinto escudo, mano. A Arlene tá de cinto escudo, mano. Certo? Bom. Rango. Rango, rango, rango. Tá bom, já esporteijou o suficiente. Agora cozinha. Ufa. É o Rango, ele dá com uma mão e tira com a outra, né? Filha da mãe. Deixa eu colocar aqui pra produzir pedra. Fazer bloco de pedra. Sempre. Qualquer bloco. E o Tony tá quase lá, hein? Resistência 5.9. Largo uma comidinha lá pra ele. Como é que tá a situação dele? Já perdeu o canibalismo cru, cozido. Já perdeu o comeu ração. Ó. Esporteijamos o humano, beleza? Não é beleza, mas vocês entenderam, né? Urgentemente com fome. Então pode, mano. Esporteijou o humano, menos 6. Privado de diversão. Tá privado de diversão, por que que é? Vagabundo. Caramba, mano. Deio na hora esses bichos aqui, viu? Acho que eu tenho que ir aqui, né? Resolver isso aqui logo. Vou aproveitar. Ah, Tony. Ah. Ah. Como é que tá a listinência dele? 40%. Isso é um avite escravo. Quanto será que o Tony tá valendo? A Eliane tá muito zoada. Tem que ser o Gabriel mesmo. Quanto que ele vale? 124. O cara não vale nada, mano. Tá machucado. O valor vai caindo. Conforme a condição do prisioneiro, idade e tudo mais, o valor vai mudando. Olha, se eu pegar o Bumalupe, tudo bem que os dois são machos, mas eles produzem o óleo, né? Dá pra alimentar o Bumalupe? Pior que dá. Eu acho que eu vou comprar o Bumalupe. Dois? Dois é muito, né? Quanto é que ele come? Ai, ai, ai. Dois. Ele come mais que gente. Eu tô com essa moral aí, mano. Será que eu tô com essa moral mesmo? Putz, mano. Não, acho que não. Não tô com essa moral, não. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Se for turbo, despertar, comprar um baseadinho. Prisioneiro? Não, não vou gastar dinheiro. Não, não vou gastar dinheiro com esses bagulho. Olha o preço dos escravos, cara. Caramba. Mano, não sei se eu pego o Bumalupe ou se eu não pego. E ele tem chance de explodir, se eu não me engano, quando tá ordenhando, né? Comprar o mais novo. Mano, eu vou comprar. Ah, dane-se. Mas se a gente ver que não vai dar. Deixa eu só mudar aqui a área que tinha dos porcos. Expandir a área permitida dos porcos pra cá. Certo? E remover Essa área dos porcos aqui. Animais. Não vou treinar ele. Ele só vai A área dos porcos. Abundância de leite. Tá subindo ali, ó. Tá vendo? Deixa eu só ver aqui. Alimentação. Eu não me atentei. Ele come vegetais, sementes, plantas vivas. Ele come. Beleza. Infeições, alimentos processados, licor e ração. A ração, ela tem uma duração... Não lembro qual que é a duração, mas acho que a ração dura bastante tempo. Então, se eu fizer pelo menos um espaço pra deixar a ração aqui dentro, vamos verificar como é que é. Ele vai dar preferência pra comer a ração, então aqui eu vou colocar a prioridade daqui sendo importante. Eu vou copiar essa configuração, vou colar aqui e aqui eu vou mudar pra prioridade crítica. Ninguém vai passar a ração pra lá. Esse bicho já deve estar com fome. Ainda não. Ah, comeu meu arroz ali. É ruim, vou tirar a área de porcos pra ele não comer... Na plantação. Vou tirar assim, ó. Olha que comeu a ração, olha aí. Todo mundo dormindo. Esse bicho explodir aqui dentro. Vai ser uma piada. Vai ser... Vai ser uma piada isso aqui. Ok, beleza. Vamos finalizar esse episódio por aqui. Tem comida, tá tranquilo. Migração de mega preguiça. Vamos finalizar com essa migração. São três. Tem um pedaço de nave aqui, eu nem vi. Ah, ele tá meio bichado, né? Eles não vestiram o cinto escudo mais não, né? Não. Filha da mãe. Foge não. Me ataca. Oh! Caramba, me ignorou. Ah, vingança só de uma. Será que eu consigo controlar isso aqui? Eu queria que eles... Viessem atrás de mim. Cuidado aí, mano. Como é que tá a situação deles? Ixi, eles tão zoados já. Tchaqueta. Só pega essa preguiça aqui que deu bom. As duas fugiram. Beleza. Ok. Ok, vamos finalizar esse episódio por aqui. É... Cuão. Sei que você quer descansar, mas faz uma raçãozinha. Na moralzinha. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou. É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau.